Fala aí pessoal, então... bom, tudo bem? Bom, 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 vamos com a série. O Plank de Calca, Moda More Farer 2. dessa vez eu já comecei na missão... E aí eu sou do Plank D Opa! M240! Vou pegar aqui uma M4A1 Grey, aqui é bem melhor. Ué, eu quero a M240! Aqui, não gosto da SCAR. Não gosto da SCAR, muito ruim. Ai meu Deus! Vamos ver que os caras estão de RPD. Mas eu vou ficar com essa M4A1 aqui mesmo. Opa! Agora eu posso usar a minha M240 agora. Agora eu vou pegar a M240. Estar os Tarjetando com a Strikers Eu acho que eu vou com a Thar, eu acho Pegar a Thar por causa que Não sei se eu vou encontrar uma caixa dessa Mas pra frente E a teleportar Não, 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 esquece Vamos com a Gradier mesmo Tem alguma coisa aqui dentro? Não Tem nada aqui Eu tenho que seguir esse veículo aqui Com essa missão que ela realmente é forte A arma perfeita pra uma chacina é essa daqui Eu tenho que seguir 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 Meu Deus Onde que eu levei esse tiro? Tiro Nossa Aonde que eu tô levando Files 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 E aí, sai dessa área agora Não, 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 sai dessa área Aí, consegui chegar aqui Eu posso usar a Gradier, gente, eu ainda não Aí não é o momento pra usar a Gradier ainda Uma granadeira Vai, 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 vai Opa, essa arma que era Vou pegar aqui a outra arma Vai ver que a Miniganda tá com damage Aqui quando a gente entra em modo chacina Aqui a gente usa a própria Em 240 ou A Granadeira A Granadeira também é uma boa Bom um pouco usar a Granada Nossa, eu joguei uma granada O cara tava esperando Pra me meter a barra Ah, esse cara aqui Ah, esse cara aqui não é Não tem nada aqui Nessa fase aqui Tem alguns Cachês de munição Shotgun nem uso muito Eu não acho, eu não acho Acontece ainda é árvore Eu não vou usar Shot E aí, eu nem sei Agora o jogadores Eu não vou usar a Ananda Atevore E aí Vou usar o Oude Atenção Atenção E aí Atenção 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 Aproveitar a jata. Opa, esse cara aqui não é inimigo não. Vai, 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 vai. Vai esconder atrás do cachê de munição aqui mesmo. Legal que com essa arma aqui você pode adentrar a qualquer lugar com ela, assim. Que tipo, ela é bem rápida, ela só não é muito rápida para você recarregar, mas quando você está de munição cheia, você pode adentrar o local, tudo certo. Outro até. Dá um tiro na terra ali. Opa. Os caras que não morreram, dá uma pacadinha ali. Ah, esqueci de falar de algumas coisas que tem aqui no game. Que são, no caso, os Intels. Tipo, tem isso no jogo, mas eu não sei a localização. Exato ali. Não sei bem a localização. Exato. Vamos adentrar mais um local aqui. Quero ver... Ai, corra! Preciso recarregar essa coisa. E aí eles entraram juntos também. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil você pode entrar na piscina ali. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. Toma! Explodimos aqui um tanque inimigo. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. E aí eu vou fazer uma coisa tão inútil. Sgt. Foley, esse é o General Shepard. O seu objetivo é extrair um indivíduo de alta valor de uma sala de pânico no 2º Aqui é uma arma que eu acho uma das melhores do grupo, assim, 24-0, mas tem uma outra que eu acho também muito pouca, tendo 86SW. Ah, se não me engano é lá embaixo! Nossa! Ah, agora apareceu! Vamos pegar! Pronto! Pronto! Aí terminamos então mais um vídeo, então dê aqui um like aí, então comenta aí, favorita e o mais importante de tudo, se inscreva no meu canal, então. Falou pessoal, então fui, até o próximo vídeo então! Tchau! 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 Tchau!